Música Falando então de símbolos e curiosidades do Natal, um deles são as bolas que nós enfeitamos a árvore de Natal. A tradição diz que antigamente se colocava pedras e outros objetos e depois com o passar do tempo isso foi se ressignificando e aí hoje nós temos as árvores com bolas, inclusive com outros objetos também. Mas o sentido na verdade desses objetos são os frutos desta árvore que vai se renovando, por isso que cada ano nós costumamos colocar coisas diferentes. Enfim, ele tem um significado de uma árvore que produz frutos, que produz vida e esse é um dos significados. As cores também dessas bolas variam muito, como por exemplo as cores próprias do Natal que são comumente mais usadas, como por exemplo o vermelho, o verde, o dourado. E às vezes quando a pessoa usa de uma criatividade litúrgica pode até colocá-las também usando as cores da liturgia própria, que isso enriquece bastante esse símbolo, atualiza mais de acordo com a própria liturgia. Glória a Deus das alturas, cantam os anjos do céu, paz na terra a todos, é a vontade de Deus, noite feliz, hoje é Natal.